Olá meus amigos, novamente estamos aqui para falar sobre aquele assunto das 58 raças que são narradas no livro Smerch. Ainda tem por volta de 46 raças para a gente poder falar a respeito, dentro de cada uma delas. Então uma das raças aqui que a gente poderia estar falando agora no momento é sobre a Raque. Ela visitou o nosso planeta apenas umas cinco vezes a pé. E a sua curta presença geralmente foi no Oriente Médio, que criou sobre os gênios, aqueles gênios da lâmpada. No Alcorão fala muito a respeito e toda a literatura islâmica também reporta a respeito sobre esses grandes gênios. Então ela é considerada como sendo essa raça Raque, que no momento oportuno da nossa história apareceu algumas vezes assim para os seres humanos. Bom, de acordo com os muçulmanos, eles habitam um mundo invisível e dimensões além do nosso universo visível. Mas que na verdade, eles pararam de vir aqui à Terra, eles não conseguem tolerar a flora da Terra. É isso que eles estão dizendo. E conforme foi registrada a sua última visita, foi em 712 d.C. Pelo menos esse é um relato que tem. Quem viu, relata que essa criatura tem características também físicas, de aspecto forte, e o seu processo evolutivo de manifestação é espiritualmente individualizada. Bem, eu não entendi muito bem essa história de espiritualmente individualizada. Em todo caso, é que tem no relato no livro. Bom, bem gente, dando continuidade aqui a 58 raças, é que tem a raça dos Invisíveis. Pelo menos esta raça é um pouco conhecida. Ela foi mencionada no livro das raças extraterrestres de Lucas Pult, por ser vistas em áreas de alta segurança, e são quase invisíveis a olho nu, e também não se sabe a razão de suas visitas. Eles vêm da constelação da Minsa, que é a meseta. Os exércitos russos e o americano, eles criaram uma tecnologia para detectar suas naves, mas esses aparelhos não são capazes de detectarem estes seres. Eles exalam, dizem, um odor onde estão. Aparecem como fantasmas, mas os cães são capazes de senti-los. Interessante isso, né? Sobre eles e o que se sabe, são quatro coisas. Uma, deixa um forte odor ácido por onde passam. Dois, quando passam em frente a uma janela, nota-se apenas uma tênue imagem fantasmagórica. Três, nota-se sua presença quando os três ladram sem motivo aparente, apontando para um local específico. Acredita-se que eles estejam próximos dos reptilianos. Quatro, só foram descobertos através de câmeras de seguranças. O objetivo de sua visita ainda é de suicida. E seu padrão ético e moral também. Então não se sabe direito dessa raça, os invisíveis. Puxa, gente, é incrível. Esses nomes aqui judiam da gente, né? Essa outra raça aqui que eu vou reportar, ela é Hal-Mahunuki-Strati. Eu não sei se é isso. Conta a história que depois que perderam a batalha na Índia Antiga contra os reptóides, apenas diz que há mais de 200 anos foram forçados a abandonar as visitas ao nosso planeta, que não se sabe também a razão. Mas retornando a visitá-lo a partir de 1948. Então eu não sei se tem alguma relação ao caso Roswell também, que foi mais ou menos nessa época. O livro ainda relata que é uma raça tecnologicamente muito avançada. Então provavelmente se é muito avançado não deve ser em Roswell, porque senão eles não deixariam uma nave cair lá, como foi o relato. Bom, as suas naves, dizem eles, que têm propriedade de tornar-se invisíveis. Ou seja, não são detectadas pelo radar ou pela visão humana. Interessante isso, né? Gostei. E dizem também que vestem um tipo de roupa tecnológica que os tornam invisíveis para nós. E acredita-se que vem de Júpiter ou de uma das suas luas. O último avistamento, que dizem, foi em Portugal em maio de 2005. Essa outra raça aqui, Ainayana. Bom, essa raça é a que são consideradas pelos humanos como marcianos. Interessante, né? Eles dizem que vêm da constelação de Gemini, possuindo bases permanentes em Marte há milhares de anos, onde recolhem um material parecido com um ouro. De acordo com o livro, eles visitaram a Terra pela primeira vez em 1235 a.C. no Japão. E também, pelo que diz o livro, eles foram vistos pela última vez em 2003 em Madagascar. Contudo, parece não existir imagens desta raça e não existem maiores informações a respeito. Como algumas raças que tem aqui não existem, pelo menos em imagens fiéis, na verdade, né? Então, alguma coisa eu estou colocando aqui apenas para servir de ilustração. Tá bom? Bom, esses nomes aqui judiam de mim, né? Em Dugusti, os homens brancos altos. Bom, eu não sei se eu disse a forma correta da pronúncia dessa raça, mas eu vou dizer pelo menos que possivelmente é um outro nome dos brancos altos, que alguns acreditam ser os homens de preto, quando de forma humana. Será? Interessante, né? Eles têm base na Lua e usam escravos para fazer o seu serviço sujo, ou seja, escravos humanos. No entanto, esses escravos são extremamente bem cuidados. Eles tentam, a todo custo, manter suas operações em segredo. Eles estão em contato permanente com os governos russos, chinês e norte-americanos. Será? Bom, embora eles não se pareçam com os humanos, eles têm corpos de transposição, ou seja, tip-tip-tip, com a capacidade de se parecer com você, comigo, ou com uma outra pessoa que eles quiserem. Tornam a forma humana para alguma missão na Terra. Muitas pessoas dizem que já o viram e até conversaram com eles. Eles também são chamados de homens de preto, o verdadeiro Mib, brancos altos e fortes e não expressam nenhum sentimento. Vida, tipo forma grey. Alguns acreditam que são os homens de preto um Mib mesmo, quando em forma humana. Embora eles não se pareçam com os humanos, realmente eles têm a capacidade de mudar de forma. Não é interessante. Que limitar ar? Esta raça, também conhecida como Carrar, vem da constelação Cruzeiro do Sul, perto da estrela Gama Crucis. É uma raça muito difícil de detectar ou seguir o seu rastro. Tanto o exército russo como o dos Estados Unidos é desenvolver uma câmara especial e um sistema de radar que permite detectá-los quando estão entre nós. Mesmo assim, só foram detectados oito vezes. Parece que conseguem criar algum portal e tornam-se invisíveis. O objetivo das suas visitas é desconhecido. Quando são avistados, geralmente acontece na zona conhecida como Triângulo das Bermudas. Pouco também são as informações sobre ela. Bem, gente, esse livro tem muita coisa interessante, muitas coisas que parecem contraditórias, muitas coisas misteriosas. Nesse livro também, eles estão destacando uma tal de raça desconhecida. E eles adotaram como 2017, ou seja, 2017. Na verdade, eu não entendi muito bem o que significa isso. E de acordo com os relatos do Petro, que foi a pessoa que praticamente encontrou esse livro, foram censuradas algumas notas a respeito desse exemplar, que é o original desse livro, exceto foi uma mensagem com dez frases e esta é da 10, 17 ou 20 e 22. Fizeram apenas um contato em 1935 na União Soviética. Eles usavam uma espécie de dialete eslavo, é que está dizendo. Deixaram uma mensagem escrita de dez frases. Eles vêm da galáxia da UDFJ 3954-6284, com a distância estimada em 13,2 bilhões de anos-luz. Caramba! Bom, não sei, né? O que estão dizendo aqui? Viajam. O que estão dizendo é que viajam usando aquilo que as outras raças extraterrestres designam como Warhol, permitindo-lhes curvar o espaço. Quer dizer, aquela ideia lá do Stephen Hawking, provavelmente. diz que eles eram altos, loiros, tinham cabelos longos e exalavam um cheiro de flores. Então vai saber se vai estar cheirando, né? Lindo, loiro, né? Bom, é isso aí. El Manoqui Vem da constelação do Ganso, perto de Al-Nair. Há cerca de 57 anos de distância. É uma das raças mais pacíficas conhecidas e dizem que são um dos criadores da aliança das cinco raças, o Conselho dos Cincos. Mas não faz parte dela. O Conselho dos Cincos são um grupo de cinco raças extraterrestres que protege os humanos e o planeta Terra contra as raças menos pacíficas. Eles criaram a frase Cinco universos, 2.500 espécies e uma raça. O Conselho se reuniu na Terra durante dez últimos dias de agosto de 2013 e a razão do encontro era o fato da Terra estar recebendo demasiadas visitas de outras novas raças nos últimos 500 anos. O último avistamento na Terra foi feito perto do Mar de Cortês. Foi em setembro de 2002. É o que se sabe a respeito. GIGANTIC Bem, essa raça é considerada de natureza fria e violenta, dizem, sem muito senso ético. Não tem contatos esporádicos com os três poderosos governos da Terra. Pelo que sabe, né, que seria Estados Unidos, a Rússia e a China. Tem-nos visitado há cerca de 3.000 anos vindo da constelação do Relógio, cerca de 56 anos luz. Acredita-se que são aliados da raça Maitre. O último avistamento foi perto de Houston e na Rússia em 1 de fevereiro de 2013. Então vamos ficar longe dessa raça. Música 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 Música